O sistema é bruto, meu amigo, é pra qualquer um, hein? Obrigado pelo carinho da sua audiência, pela confiança da sua denúncia, sempre 99941-1410, 99941-1410, esse é o Zap do Povo. Manda sua denúncia, sua informação, manda também a sua foto, onde é que você está assistindo o Brasil, gente? Vamos ver se a gente coloca hoje umas fotos aí, tá bom? O pessoal está reclamando demais, estou mandando as fotos, a gente não está colocando lá, vamos ver se a gente coloca hoje, tá bom? 99941-1410, esse é o programa do Povo, meu amigo. Ó, e a gente também já está começando a pegar alguns pedidos, fazer algumas reportagens, principalmente em cidade, hein? Eu só estou reclamando muito, se consigo, Lauro de Freitas, Dias Águila também, aqui em Salvador, os bairros de muitos edifícios, infelizmente. Infelizmente, o imposto que a gente paga não é devolvido em serviço, né? É o que a gente menos espera, é o mínimo que a gente espera. E ó, vem a eleição aí, para deputado estadual, deputado federal, senadores, governador, presidente da república, vote em quem realmente trabalha, vote em quem realmente quer trabalhar, não vote em vagabundo não, não vote em maconheiro, não vota em vagabundo, gente que diz que é do gueto, da favela, que na realidade não está nem aí para o povo, mas eu faço um pedido especial, não vote em maconheiro, não vote em maconheiro não. De boa, você que me acompanha há muitos anos, você que é pai de família, mãe de família, você que é homem de bem, mulher de bem, trabalhadora, pelo amor de Deus, não vote em maconheiro não. Sério mesmo. Maconheiro primeiro, ele esquece das coisas. Segundo, maconheiro é todo lerdo, né? Terceiro, maconheiro só quer saber de maconha. Hum, tá amarrado. De trabalho maconheiro não gosta não, de trabalho não. Tem uns aí mesmo, até um aí que ganhou aí. Oh, meu Deus, tem uma folha de maconha aqui, ó, pendurada no pescoço. E você vê esse cara aí, não vote não. É, é perda de tempo. Ai, meu Deus do céu, 999411410, esse é o zap pro povo, hein? Zap pro povo, vote quem depende da segurança pública, educação, isso que importa, tá bom? Bom, por falar nisso, a gente tem umas imagens aí, que aconteceu no extra, no supermercado extra, na Vasco da Gama, em Salvador. O palco meu. O palco meu, amigo. Tem imagem aí? Tem imagem? Olha aí, ó. Olha a ação da bandidagem. Tiroteio no extra da Vasco da Gama. Meu Deus, aí já é o bandido fugido, hein? Já é o bandido fugido ali, hein? Tem áudio aí? Tem áudio? Eu quero áudio, tem áudio aí, tem áudio? Meu Deus do céu, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, hein? Rapaz, que situação, a gente tá falando das principais avenidas de Salvador. Uma das principais avenidas em Salvador. Meu Deus do céu, que situação, hein? Agora a gente vai ter um áudio de Santana, que é um menino de 6 anos de idade, que foi agredido pelo pai. O menino apoiou tanto, mas apoiou tanto que chegou a desmaiar. O olho do menino tá roxo. Olha o olhinho dele aí, ó. Olha o olhinho dele aí, ó. Meu Deus do céu, menino de 6 anos de idade. Tudo isso por causa de um celular. Você deixaria seu filho assim? Você bateria no seu filho? Até deixando de desmaiar por causa de um celular? Isso aconteceu em feira de Santana. Isso aconteceu em feira de Santana. Meu Deus do céu, daqui a pouquinho, a reportagem completa, tá bom? 999-411-1410, 999-411-1410. É, muitos assaltos da Pituba, na Graça, no subúrfo ferroviário, mas também ali no Santo Antônio, também em Salvador, o arco turístico, muitos turistas que podem ser vítimas. Já é a reportagem completa, é isso? É a reportagem completa? Não tô escutando nada. Vocês tão falando comigo aqui? É a reportagem completa ou não? É a reportagem completa? O Antônio Júnior vai explicar pra gente o que é que tá acontecendo no Santo Antônio. Santo Antônio, além do Carmo, insegurança total, atenção, polícia, habilidade da Bahia. Antônio Júnior, com você, conta essa história pra gente. Rua dos Perdões, bairro do Santo Antônio, além do Carmo, centro histórico de Salvador. Aqui, o Zéu, eu vou contar mais uma situação de assalto sofrido, desta vez, por uma senhora. Ela que estacionou seu carro, onde eu estou precisamente, porque ela iria atravessar essa rua e levar o seu filho para este centro educacional. O que aconteceu? Rapidamente, dois homens se aproximam. Primeiro, o de camisa vermelha. Se aproxima e o que é que ele faz? Ele corre por entre os carros, faz com que a mulher perceba que está sendo assaltada e pede a chave do carro. Rapidamente, outro de camisa preta e boné vermelho também chega para assumir o controle dos volantes e sair com rapidez. Toda a ação foi registrada por aquela câmera de segurança ali, que está apontada para a rua. O roubo de carro aqui nessa rua tem muito, muito, muito. É você estacionar o carro, ele vem. Naquela casa ali, o 13, outro dia teve também um filho chegando. Naquela casa ali, o 13. O filho chegou, botou o carro aqui, quando abriu a porta, ele vem muito por aqui, não sei qual é a região, e atacou e levou o carro. Eu já vi muitos comentários, assim, sobre assalto, mas, graças a Deus, eu vejo, assim, policiamento. Eu vejo policial para lá e para cá, viaturas. Então, graças a Deus, eu estou sentindo, assim, que deu uma trelazinha. Mas aqui é um lugar que precisa muito de policiamento. Aqui, área do 18º Batalhão da Polícia Militar do Estado da Bahia. Moradores pedem por mais segurança, principalmente, que assaltos como este estão acontecendo à luz do dia. Você confere essa informação na tela do Brasil, gente. Menos de um mês, a gente já mostrou aqui no Brasil, gente, que o Santo Antônio Além do Carmo, quadrilhas especializadas em roubar turistas e comerciantes, vem agindo ali continuamente, ou seja, sem descanso. A gente já mostrou aqui também, imagens de segurança, pode colocar as imagens de segurança. A gente colocou flagrante. E eles agem de forma absurda. Sem medo de câmara de segurança, sem medo de polícia, sem medo de ninguém. Vagabundo age dessa forma, não tem medo de nada. Porque, infelizmente, eles dizem por aí que tem um dinheirinho guardado para pagar um advogado e sair na audiência de custódia, né? Atenção, senhores juízes, a audiência de custódia está virando comédia para esses caras aí. Os caras estão saindo pela porta da frente depois de fazer essa diversão aí. Os caras chegam e dizem, ah, não vou ficar nem 48 horas. E estão risada na comunidade. Porque o cara chega aí depois e rouba de novo. Aí rouba o carro. Deixa o Tony Júnior falar. Deixa o Tony Júnior falar. O carro aqui nessa rua tem muito, muito, muito. É você estacionar o carro, ele vem naquela casa ali, o 13, outro dia aqui também, o filho chegando. Naquela casa ali, o 13. O filho chegou, botou o carro aqui, quando abriu a porta, ele veio, ele vem muito por aqui, não sei se, qual é a região, e atacou e levou o carro. Eu já vi muitos comentários, assim, sobre assalto, mas, graças a Deus, eu vejo, assim, policiamento. Eu vejo policial para lá e para cá, viaturas. Então, graças a Deus, eu estou sentindo, assim, que tem uma tréguazinha. Mas aqui é um lugar que precisa muito de policiamento. Aqui os caras são presos. Não é que a polícia não trabalhe, a polícia trabalha. Prende, leva para a audiência, leva para a delegacia. O delegado, obviamente, tem que mandar para a audiência de custódia e os caras saem. Infelizmente, está sendo assim. Atenção, vou repetir mais uma vez. Domingo, é votação para deputados federais, também. É o primeiro da lista. Vote em quem vai se comprometer com você de endurecer essas leis aí para esse tipo de marginal. Você tem que votar consciente. Qual é o seu deputado federal que vai chegar lá em Brasília e vai defender uma legislação mais séria, mais rígida, para esse tipo de gente? Quem é? Vote com consciência. Não entregue o seu voto por um quilo de feijão. Esse não, amigo. Esse quilo de feijão vai ser caro. Quatro anos aí. 9, 9, 9, 4, 1, 14, 10. 9, 9, 9, 4, 1, 14, 10. Cadê a situação do carro forte? Cadê a situação do carro forte? Como é que é? Já pode chamar? Meu Deus do céu. Os caras não se cansam, né? Os caras não se cansam. E nossa equipe está onde ninguém está. Quem tem o verdadeiro DNA da notícia. Tony Júnior, o sistema é bruto. Vai. Muito bem, Onzel. Estamos aqui, Avenida Ogunjá, em direção à Avenida Vasco da Gama. Nesse momento, recebemos uma informação que um assalto, exatamente, um assalto a um carro forte no estacionamento de um supermercado aqui da capital. Troca de tiros intensa entre bandidos e vigilantes dessa empresa de segurança. Olha só, Oziel, mais um assalto a carro forte na capital baiana. A história aqui, meu amigo, é de muita ação. Parecia até filme de bang bang faroeste em plena capital baiana. E aqui, bairro do Vasco da Gama, olha só. Aqui já indícios do que aconteceu. Vem comigo, vem comigo. Carro forte estava estacionado neste local, quando bandidos fortemente armados, escopetas, metralhadoras e revólveres calibre .40. A ação foi muito rápida, Jefferson Jack. A situação aconteceu da seguinte forma, o Zé Bueno. Eles queriam levar toda a quantia que estava no carro forte. Mais uma troca de tiro intensa que assustou clientes, funcionários e quem passava pelo local. Os bandidos conseguiram levar a quantia. Funcionários estão fazendo a limpeza, muito vidro, tem muita bala aqui por todo o teto. Essa porta, ela acabou sendo estilhaçada com toda a ação. Aqui, Jack, volte, por favor. Uma câmara de segurança que também foi destruída pelos bandidos e seus tiros. E com isso, muito terror, muito pânico aqui nesse supermercado, na Avenida Vasco da Gama. Um pânico, muito pânico mesmo. A coisa foi séria, rapaz. Muitos tiros? Muito. Até agora ainda tem sinal por aí de tiros aí, né? O senhor funcionário? Eu sou funcionário. Quer dizer, aquele medo, aquele pânico, o senhor acabou se protegendo de algum jeito? É, a gente tem que se proteger como pode aí, né? Você já viu isso aqui antes acontecer? Não. Aqui não, mano. A situação é essa que os bandidos estão no foco. E o foco deles são os carros fortes. A polícia tem que reagir. E com isso, eles precisam dar uma resposta e mostrar toda a segurança para a sociedade soteropolitana. Esta informação você confere na tela do Brasil Urgente. Seguinte, é... Recentemente, em menos de três semanas, aconteceu também um assalto muito parecido em outro supermercado, mas sendo que no Rio Vermelho. Agora, na Vasco da Gama, você acha que não tem relação? Você acha que não tem relação? Tem relação, sim. São equipes especializadas, quadrilhas especializadas. E agora, estão atacando no centro, ou nos bairros mais populosos de Salvador. Vamos lá. Agora, este da Vasco da Gama. Pode colocar a imagem aí. Este supermercado da Vasco da Gama, em Salvador. O outro, mais recentemente, foi no Rio Vermelho. E teve um, também, em Águas Claras. Teve outro, também, no Engenho, uma lotérica no Engenho Velho da Federação. A gente está falando de quatro ações a carro forte, que aconteceram em menos de três meses. Menos de três meses em Salvador. Na capital baiana, onde tem o maior número de policiais, tem o maior número de segurança. Eles não estão nem aí. A realidade é essa. Eles querem tirar o que é deles. Acho que é difícil. O que é que vai fazer com você? Vem cá. O sistema é bruto, sim. Mas é pra gente, viu? Carro forte, amigo. Vou mandar um grande abraço aí, esses heróis, também, que são de segurança, de carro forte. Estão ali, ó, expostos. Tem um exército de segurança de carro forte no Estado inteiro. Tem a solidariedade de todos vocês. E a família de vocês também, ó. É um abraço. Porque sabe que sai, né? Trabalhar pra não satisficar pras as ações aqui. Bandido quer saber que faz família. Bandido atira mesmo pra matar, hein? Atira mesmo pra matar. E a ação é rápida. Eles estão em tudo. Estão nem aí, hein? Cadê o Zap do Povo? 99941-1410-9941-1410. Continua mandando suas fotos. Onde é que você tá assistindo o Brasil, gente, hein? O sistema é bruto, cê está na Band, meu amigo e minha amiga. Eu tô na Band, de banda, 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 de banda. Foi lá na folia que eu podia entender porque o suminguim que leva você. Desci aí até o som, batia gostoso na palma da mão. Diga aí. Eu tô na Band. É isso aí, você está na band, hein? 99941-1410, manda seu recadinho, manda sua informação, sua denúncia Manda também a sua foto do que você está assistindo no Brasil, gente, hein? 99941-1410, o pessoal não está falando Cadê o Brutinho? Rapaz, o Brutinho foi passear hoje O Brutinho foi passear hoje, não está aqui, parece que foi para o cinema hoje, né? Foi para o cinema, Brutinho, né? Então, já que ele não está aqui, fica aqui que eu vou dar meu recado Atenção, meu amigo, atenção, minha amiga, hein? Super queimão de pneus, é só na monobloco A Bahia nunca viu isso, atenção, hein? Só na monobloco, e atenção às ofertas, hein? Olha aí, pneu Aro 13, R$ 139,90 Aro 13, R$ 139,90 Aro 14, R$ 179,90 Super queimão, monobloco Aro 15, R$ 219,90 Aro 16, R$ 229,90 E atenção, meu amigo, atenção, minha amiga Você que tem caminhonete, sabe o quanto é difícil achar pneu de caminhonete barato e de qualidade Atenção a essa oferta, hein? Atenção! Aro 16, R$ 399,90 Pneu para caminhonete A gente divide em até 6 vezes, sem juros Meu amigo, minha amiga E atenção nessa oferta Alinhamento 3D, mas balanceamento para carro de passeio R$ 29,90 Pois é, R$ 29,90 5 anos de garantia 0800-111-7080 0800-111-7080 E tem o site também MonoblocoBahia.com.br E não esqueça, hein? Monobloco em Lauro de Freitas Água de Meninos em Salvador E também em Abrantes 0800-111-7080 0800-111-7080 E o monoblocoBahia.com.br Super queimão de pneus? É só na Monobloco! Tchau!